Oh, é pra mexer com o coração É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do seu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Oh, é pra tocar no paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do seu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Oh, é pra mexer com o coração Isso é meu fósão fardo de bar Isso é repertório novo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrato, quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado Tético de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retrato, quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Pedaço de desamor pra todo lado Deixa o seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Esse é meu fozão Fai de bar Para o meu bater O nome dele é mais de nada Alô, minha vaquera Levanta cedo pra lá Puta que eu tô pronto Eu muito conto Que o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr em todo canto Cuidado é a disciplina Do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha Meu cavalo já tá pronto É em cima da série Não gosto que eu mereço Meu troféu Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar Eu tô perdido Nas curvas de uma morena Vou chegar junto Pra sentir o teu perfume É minha sina É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Do vaqueiro desse mundo É minha sina É a força da natureza Até a senha Certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar Alô, meu Lord O nome dele é Samuel Frank da Milha Bora, Bruno Bora, Larissa Levanta cedo pra lá, puta Que eu tô pronto Eu muito conto Meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr em todo canto Dada a disciplina Do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha Meu cavalo já tá pronto Lá em cima da cela Eu mostro que eu mereço Meu troféu Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar O pessoal e o pessoal e o pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha sina, é a força da natureza Tenha senha certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em praça me esperar Bora, meu safoneiro Lá, 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 lá Isso é meu foco, eu falo de bar Alô, meu lor Representação é do Cardio Mix Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mil pedaços de pecado, coco colado Me dança comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido que Você é mais bonita Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro Feliz verdade Vem matar logo o beijo Quando eu te vejo Acabou com saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Bora meu patria do ar Do cariri da sorte Bora doutor Charles Carplay Produções Mil pedaços de pecado, coco colado Me dança comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é mais bonita Você é mais bonita Um pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro Feliz verdade Vem matar logo o beijo Quando eu te vejo Acabou com saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O nome dele é Magnatona Batera Esse meu fósforo é o Farnibá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Para o meu safoneiro Esse meu fósforo é o Farnibá Lá, 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 lá Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você em si se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa louca Para gordinho do cadeiro da sorte Lá, 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 lá Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você em si se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueira que te deixa louca Quando lembrar da gente do parque tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louco Quando lembrar da gente do parque tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louco Bora o Daniel do ar-condicionado, é o melhor da região Alô, meu raqueiro O nome dele é Daniel do ar-condicionado Para o amigo juiz da competição O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar você A prova viva que eu tentei Larguei minhas botinhas, meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar disfarce Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu E se a gente vem morar mais eu Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar você É prova viva que eu tentei Larguei minhas botinhas, meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar disfarce Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha que eu vi lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Esse é meu fósforo, meu fã de mar Eita, meu batera Que forró diferente é esse? Agora sim, ó Alô, minha vaqueira Isso ainda é esse, minha banda Isso é meu fósforo, meu fã de bar Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Olha que o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar Chegou a minha vez de maltratar Bora pra mim que o César só fala boas Olha tá pensando o que, cê tá achando que o seu chiclete Mas diga agora, já já esquece, tu não me merece Olha que o jogo virou, tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou mudar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou mudar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Isso é meu forte, não fai. Não falhe nada Bora para ele da avalache Mais uma O nome dele é Júnior do Acordeão Esse é meu fósforo Fade Bar Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara otário, vacilão Esse infeliz não te merece não E por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Esse é meu fósforo Fade Bar Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Que ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer E ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Eu só fingir, só fingir, eu nunca te esqueci Oh, 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 oh Esse é meu Fozão Fani Bar, para o meu Safaner Eu sei que meu coração não quer um novo amor Mas me escuta por favor, dá uma chance pra nós dois Deixa eu cuidar de ti Sei que já se machucou demais Mas pode confiar em mim Amor, eu não sei fingir Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Eu sei que seu coração não quer um novo amor Mas me escuta por favor, dá uma chance pra nós dois Deixa eu cuidar de ti Deixa eu cuidar de ti Sei que já se machucou demais Mas pode confiar em mim Amor, eu não sei fingir Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu Se seu coração se entregar Eu vou cuidar como se fosse meu Esse é meu Fozão Fáliba, para Calil Mix Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.